Ontem aconteceu o segundo e último show do Coldplay aqui em Curitiba E vocês nem imaginam o que aconteceu, vocês vão gostar dessa Soltaram o pum? Não, muito melhor, não tem nem comparação Teve pedido de casamento no palco, gente Foi durante a música Everglow, o vocalista Cris Martin De um cartaz de um fã que estava indo pedir o namorado em casamento E ele não pensou duas vezes Sabe o que ele disse? Já que é uma música de amor, vamos ver o amor aqui no palco Vamos ver como é o seu mente, olha só Me arrependo, verdade Hey, tem um signo aqui que diz Deixe-me propostar com o meu garoto Vamos pegar essas pessoas e reclamar aqui É uma cena de amor Então vamos ver um pouco de amor 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 É uma noite que está vencendo Isso surgiu porque no ano passado o Cris tinha feito um pedido para mim de casamento no festival que a gente foi E aí eu senti muito no coração essa necessidade de retribuir Eu sou fã do Coldplay há muitos anos É a minha banda favorita Então eu acabei tendo essa ideia de fazer um cartaz e levar lá na hora do show E eu abri esse cartaz bem na surpresa E aí você conta o resto Quando eu vi, eu não sabia de nada A gente estava lá na fila Todo aquele perrengue de fila de show e tal E se preparar para essas coisas E aí a gente conseguiu chegar bem na grade, aquela correria Quando eu vi o Fernando com um cartaz na mão Tirou um cartaz na mão Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu li o cartaz e falei, não, você não vai fazer isso E fiquei na cabeça, tipo, não Nada a ver, ele só vai ler o cartaz e acabou E se ler, porque também tinham outros cartazes A galera pede música, pede várias coisas E aí quando eu vi, ele estava com o cartaz Ele se aproximou, o Chris Martin olhou assim Aí eu vi que ele olhou de novo Aí beleza, ele passou, eu fui cantar uma música No que ele estava cantando a música Ele mandou a gente subir no palco Falei, ah, tem uma pessoa que ia pedir outro casamento e tal Venham aqui Quando eu olhei, o Fernando estava sendo puxado pela segurança Para dentro da grade Falei, meu Deus, gente, o que está acontecendo? Daqui a pouco eu estava sendo puxado Cara, branco, branco Essa hora foi branco Eu só vi o Fernando subindo, eu subindo Aí você sobe, o palco do Coldplay Gente, é uma luz, assim Muitas luzes, é lindo É uma energia que não dá para explicar E aí o Fernando, ajoelhado Eu só conseguia falar Sim, 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 sim Ê, Cris e Fernando Obrigado pelo vídeo exclusivo aí Viu? Toda a felicidade do mundo para vocês Eu fico pensando No meio de 40 mil pessoas Mais de 40 mil, né? Mais de 40 mil pessoas naquele estágio Quando existe a conjunção dos planetas Mas tudo dá certo Mas também quando eles não estão na conjunção Pelo amor Vivos, pombos Viva, viva muito Vivos, pombos O pombos O pombos O pombos está lá gritando E a gente está esperando o convite de casamento, hein? É o mínimo agora que vocês têm que fazer É mandar esse convite para nós Aqui que a gente vai prestigiar com certeza Vamos lá, gente